Novamente, as empresas Hospifar e MedCommerce foram condenadas aqui pelo TCE de Goiás. Juntas, vão ressarcir ao erário mais de R$ 700 mil. Relatada pelo conselheiro Sebastião TJ, a sentença foi aprovada por unanimidade e fixou o prazo de 15 dias para que as empresas comprovem o pagamento. Em seu voto, o conselheiro julgou irregular a demanda. Hora de lembrar que, de outras vezes, a corte já condenou as mesmas empresas a empregões similares. E se você quiser conferir essas e outras decisões aqui do plenário, acesse o nosso portal e confira nossas redes sociais.